Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. É empolgante, né? Tá animado você, né? Rapaz, não tem como, né? É empolgante mesmo, assim. A gente tá nesse momento, período de Copa do Mundo, deixa a gente mais entusiasmado, né? Você arriscaria um placar no jogo de hoje? Ah, eu arriscaria com certeza. Aí vai ser 4x1, 4x0. Você tá animado, né? O Brasil vai com força total aí, querendo fazer aí uma ajuda ao Neymar, né? Um apoio ao Neymar. Acho que cada um vai fazer o gol e vai lá fazer alguma menção ao Neymar. Que eu espero que se recupere o mais rápido possível. Foi muito criticado aí nesses dias, por conta das quedas, das lesões, enfim. Mas é um craque. O Brasil, todo time precisa ter um craque. Nós temos, que é o Neymar. Não que, eu acredito que o Brasil não depende mais só do Neymar hoje, mas a figura do Neymar, a presença do Neymar gera uma segurança, na minha opinião, nos outros jogadores. E é necessário, sim. Marcos, só antes de entrar no nosso assunto aqui, na nossa agenda, eu vou falar também sobre a parte de neurologia e alguns exames que o neurologista faz aqui. Eu queria aproveitar o ensejo aqui do nosso amigo, que é atleta, parabenizá-lo, né? O Breno, né? Eu vi no seu Instagram, então, pessoas que se destacam, assim, nesses campeonatos, nesses esportes, é muito bacana e tem que ser, sim, homenageados, tem que ser evidenciados. Da mesma forma, Marcos, Ana Catarina é uma atleta, uma corredora, que ela acabou de ganhar uma prova ontem, se não me engano, acredito que foi ontem, em Currais Novos e outra cidade aqui, que eu não estou lembrando bem o nome. E é uma profissional que se destaca aqui na região e em outros locais e, às vezes, precisa de quê? Precisa do incentivo, precisa de apoio, precisa de vários aspectos para que ela possa se desenvolver cada vez mais, como o nosso colega que está aqui também. Então, incentivar aí o empreendedorismo, os empresários, as pessoas que podem fomentar o desenvolvimento profissional desses atletas aqui na região do Ceridó, em Caicó, enfim, em todos os cantos do Brasil, tá certo? Já imaginou a Clínica Fácil patrocinando o Breno, hein? Na verdade, já estou dando aqui devagarinho uma entrada, né? Para dizer que a gente pode ser um patrocinador aí do nosso amigo. Da mesma forma que a gente vai ajudar aqui a Ana Catarina também, nós temos aqui um cara que é muito fomentador disso, que é o Marcos Vinícius, o doutor Marcos Vinícius, que é um atleta e é um cara que busca muito, assim, ajudar esses atletas. Ele consegue enxergar isso também e eu estou indo nessa mesma pegada de poder ajudar esses jovens, essa galera que está aí, que tem condições de desempenhar, Marcos, até em níveis nacionais. E, às vezes, por falta de patrocínio ou por falta de apoio, acaba ficando limitado e sem o desenvolvimento total do potencial desses atletas, Marcos. Depois a gente conversa aqui em off, viu, amigo? Vamos lá, Marcos. Neurologia dia 2 do 12, tá? Clínica Fácil vai ter Neurologia dia 2 do 12. Depois, Marcos, eu não te passei a agenda hoje, que eu sempre passo a agenda para o Marcos e para alguns colegas que estão me ouvindo, mas eu queria que você acessasse o nosso Instagram hoje e falasse aí o nosso Instagram para que você possa ter acesso à agenda. Mas, antes disso, Marcos, dia 2 do 12, Neurologista atende na Clínica Fácil. Nós já temos Neurologista, graças a Deus, nunca essa especialidade nunca nos faltou, porque sempre foi uma procura muito intensa por Neurologia. E vários exames, como eletroneuromiografia, né, eletroneuromiografia, esses pacientes tinham que se deslocar ou para Currais Novos ou para Natal ou para os grandes centros. E a Clínica Fácil, muita gente ainda pergunta, ainda tem dúvida se esse exame tem na Clínica Fácil. Clínica Fácil tem o exame de eletroneuromiografia, como também tem o eletroencefalograma. Então, o profissional que atua conosco, o Dr. Denilson, tanto na questão do eletroneuromiografia, você que passou pelo médico aí, teve a sugestão, a indicação desse exame, a Clínica Fácil realiza esses exames toda semana, tá? Então, desculpe, toda quinzena. Então, quem quiser entender um pouco mais sobre os dias, sobre valores, sobre formas de pagamento, sobre como funciona essa parte de Neurologia e eletroneuromiografia e eletroencefalograma, é só entrar em contato com os nossos números que o Marcos vai já falar e o nosso Instagram também. Outra coisa, outro tópico que eu queria falar aqui, Marcos, é a psicologia, tá? A Clínica Fácil hoje tem quatro psicólogos atuando, porque, graças a Deus, a gente tem uma demanda bem intensa e uma procura bem intensa e permanente para essa questão da psicologia, tanto na questão de criança como adulto. Então, hoje nós conseguimos atender toda a linha de pacientes, todo o segmento de pacientes por idade, né? A segmentação, porque tem profissional que atende criança, outros que não atende, outros que atende idoso, família, enfim. E a Clínica Fácil hoje, com muito orgulho, que a gente consegue passar isso para quem nos ouve, para quem está aí, todo o Seridó, né? São 17 cidades, Marcos, que consomem, que vêm em busca de saúde aqui em Caicó e também para Caicó. Então, a Clínica Fácil tem um time, né? Vamos ser bem intuitivos aí. Nós temos um time bem bacana de profissionais que atuam desde a infância até a senilidade, tá? Até as pessoas mais idosas, a Clínica Fácil tem essa pegada, tem esse diferencial, tá bom? E para concluir, antes do amigo aí falar a agenda, os telefones e o endereço da Clínica Fácil, eu queria agradecer a aceitação e o empenho de vários, 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 vários pacientes e clientes da Clínica Fácil que estenderam aí um trabalho que a gente fez, um sorteio que a gente fez na parte de odontologia, né? Nós sorteamos um clareamento que teve uma aceitação, assim, imensa. Queria agradecer a cada um de vocês que compartilhou, que fez com que esse trabalho acontecesse, com que esse patrocínio acontecesse. E a ganhadora foi Fernanda Sofia. Nós já divulgamos isso no nosso Instagram, inclusive fizemos o sorteio ao vivo, Marcos, para que gere cada vez mais credibilidade, que essa é a filosofia da Clínica Fácil. O nosso credibilidade é a palavra que eu guardo comigo sempre. E Fernanda Sofia foi a ganhadora, ela já entrou em contato conosco, já está, inclusive, era a nossa paciente, né? Ela já era a nossa paciente. Fiquei mais feliz ainda quando eu descobri isso. E ela foi a ganhadora desse clareamento, que já entrou em contato conosco. E em breve, eu quero, inclusive, trazê-la aqui e com os resultados desse trabalho que vai ser feito, que eu quero espelhar ela para que todos entendam que a Clínica Fácil, tanto nas especialidades, Marcos, que já está consolidada, Clínica Fácil, graças a Deus, aqui no Ceridó, as pessoas já conhecem a Clínica Fácil Especialidades. Sabe que nós temos mais de 20 especialidades médicas. E a odontologia, as pessoas estão, aos poucos, entendendo essa nova especialidade, que, na verdade, já não é mais nova, né? Já tem um ano de Clínica Fácil Odontologia. E as pessoas estão entendendo que a gente tem também um serviço de qualidade, com preço justo, com parcelamento aí para os procedimentos. Tanto que acredito que hoje nós somos aí uma referência em relação a implante e a procedimentos estéticos aqui na região, aqui em Caicó, tá certo? Era só para isso, era agradecer, falar do neurologista, falar da psicologia e falar da minha amiga Fernanda Sofia, que foi a ganhadora desse prêmio, tá certo, Marcos? Meu amigo, por gentileza, fala aí nossa agenda e o Instagram, como é que as pessoas podem ter acesso à nossa agenda, Marcos? Hoje, dia 28, um dia diferenciado, né? É, hoje é diferenciado. Só teremos laboratório de análise. Perfeito, já estou com todos os jogos, né, Marcos? Amanhã, terça-feira, fisioterapia, 8 horas e 13 horas, laboratório, 6 e 30, ultrassonografia, 8 horas, psiquiatria, 8 horas e reumatologia, 14 horas. Na quarta-feira, dia 30, laboratório, 6 e 30, psiquiatria, 8 horas, fisioterapia, 13 horas e otorrino, 14 horas. Na quinta, dia 1º, laboratório, 6 e 30, psicologia, 7 e 30, fisioterapia, 8 horas. E na sexta, dia 2, fisioterapia, 13 horas, laboratório, 6 e 30, neurologista, 11 horas. Só, só para, em questão de ordem, Marcos, o otorrino também faz procedimentos, tá? Então, você que tem aí necessidade, que está nesse período aí de chove, faz sol, faz sol, está aí com algum rinite, sinusite, algum entendimento que seja direcionado para o otorrino. Além da consulta ambulatorial, o otorrino também, doutor Otávio Atala, que já atende conosco também há bastante tempo, também faz procedimentos. Se quiser entender um pouco mais, é só seguir aí as orientações do meu amigo Marcos. Clínica Fácil, Rua Manuel Felipe, 231, no centro de Caicóli, pertinho do Banco do Brasil. Telefone 999-64-6404, que é o WhatsApp, né? Isso. E o 3421-4864. Beleza, Marcos. E também, eu queria que você falasse também da odontologia. E só para dizer que o nosso WhatsApp hoje, nós tivemos algumas reclamações que a gente não conseguia dar resposta em tempo hábil. E nós contratamos hoje uma parceira, mais uma pessoa para o nosso time, só para trabalhar com o WhatsApp. Então, hoje, graças a Deus, nós temos esse problema solucionado. Então, a gente tinha muita queixa em relação às pessoas ligarem e não atender, mandar mensagem e não atender. E hoje, isso já acontece de forma fluente. Clínica Fácil Odontologia, Avenida Coronel Martiniano, 1295, Bairro Pinedo, ali próximo à Academia do nosso amigo Irã. Telefone 99602-8274. Beleza, Marcos. Era isso, todos os procedimentos em odontologia, tudo que pode ser oferecido pela odontologia, a Clínica Fácil Odontologia também oferece a todos aqui em Caicó e região do Ceridó. Marcos, grande abraço, bom jogo a todos. Vamos ter fé, coragem e vamos... Acho que eu estou muito corajoso, né? 4 a 1, 4 a 0, né? Então, coragem... Super animado. Acho que coragem não me falta, né? Então, vamos que vamos. Grande abraço. 7 horas 15 minutos, vamos para o intervalo comercial. Na sequência, nós vamos conversar com o nosso amigo Breno Vini.